Começando mais um desafio de basquete chua. Eu vou começar por aqui. Paris é nosso convidado. Mais uma vez. Saudades do último desafio. Eu vou ganhar esse, juro. Canguru, não quero falar do último desafio. Não, tem que comemorar, tá 1 barra 1 aqui. Gustavinho não é, mas Gustavinho é parceiro. Então se ele ganhou naquela época, era do time já. Já ganhava da casa, já ganhava da casa. É ou não é, Gustavinho? Isso aí. Conta a favor. Olha só aqui. Vem cá, vem cá. Pra você que me desafiou. Vai, trouxa. Vem pra cima, meu irmão. E agora? Pode vir, pode vir. Vem pega aqui agora. Pode vir. É grande, mas não é dois. Então, hoje não vai ter essa rivalidade toda aí, Paris. Paris já mandou mensagem pra mim, ó. Hoje eu vou te matar. Vou eliminar. Vou arrancar sua cabeça e tal. Não vou ter dó. É novo aqui nas telas do YouTube, mas não vou ter dó de ninguém. É isso aí. Falou, mas não vou respeitar você. Não tem essa de jogador, porra nenhuma. Hoje a gente vai fazer um desafio em grupo. É nosso contra o relógio. Certo? Eu quero ser o último. Não quero me responsabilizar. O esquema é simples, né? É uma bandejinha, um lance livre e uma bolinha de três. Fechado. Todos os jogadores em menos de um minuto. Eu posso escolher o castigo? Ah, lógico. Você já pensou? Eu vou escolher o castigo. Você já pensou? Então, eu acho que pode ser... Não sei. Eu quero... Inovar. Eu quero sofrimentos. 30 segundos de boladas livres. Quem acertar no outro, beleza. Ô, louco. Vai virar meio que uma queimada esse negócio. Queimada? É. Não, mas a gente tá confiante aí, não é, time? É, time! Mas aqui a gente tá preparado. Paul George. Jimmy Butler. Cairi Irving. Cairi. E... Gustavinho. Cara... Moleque! Agora, o negócio é trabalhar com meta. Nós temos a nossa meta. E vocês têm a meta de deixar aqui mil likes. Bateu mil likes, já sai outro desafio. Fechado? Então, já dá o like aqui logo no início, beleza? Aqui ó. Aqui embaixo, né? Pô, eu sempre quis fazer isso. Vambora! Calma aí, tá todo mundo pronto? Calma aí, tá todo mundo pronto? Calma aí, tá todo mundo pronto? 10,3 e... Vai! 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 Vai, caralho, 10 segundos! Jú! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?